Preciso de vida, isso, me dá vida. Fala galera, Rafael Lopes do Clã Piratas do Caribe trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez é novamente uma gameplay de Battlefield 4 aqui jogando no mapa Raiar do Sol, um Team Deathmatch. Bem, é a primeira vez que eu jogo Team Deathmatch nesse mapa aqui, portanto eu não conheço nada... Nossa, foi sorte, hein? Portanto, eu não conheço nada aqui desse mapa aqui no modo Team Deathmatch. Pra falar a verdade, são poucas as vezes que eu jogo nesse mapa aqui que eu acho muito bonito, porém eu nunca joguei, certo? Tá, e pelo que eu tô vendo galera, ele é um mapa fácil de matar, porém complexo. Porque, cara, ele é meio aberto, então... Se você não for ligeiro aqui, você morre. Tá, ali vai ter gente, não dá pra eu ir ali. Vamos aqui por trás, então. É, eu tecnicamente vou sair no mesmo local. Tá, preciso carregar isso aqui. Opa. Vamos esperar aqui. No 3, no 2, no 1. Tá, vamos sair correndo. Tá, a gente fez ali uma coisa incrível, porém se lascamos no final, né, cara? Olha como é perfeito isso aqui, né? Tá, vamos continuar aqui. Vai, morre logo. Nasce logo, melhor dizendo. Beleza, vamos aqui. Caramba, cara, eu já percebi que o mapa aqui não quer fazer a gente trocar de lado, cara. O que não é uma coisa muito agradável, né? É, não deu certo ali, ele deve ter morrido instantaneamente. Mente, mente. Tá? Tá bom. Preciso de vida, isso, me dá vida. Obrigado. Boa. Esse aí se lascou. Beleza, vamos pegar todos aqui por trás. Espero que não apareça ninguém aqui, cara. Porque se aparecer, eu dancei, galera. Eu dancei bonito mesmo. Caramba, hein, galera. Se eu conseguir isso aqui, vai ser top. Beleza. Já se foi um. Ah, não. Não foi top. Porque eu morri. Isso não é ser top. Caramba. No bar. Beleza, beleza. Caramba, cara. É muito bacana jogar Team Deathmatch aqui nesse mapa, hein. Tô gostando. Eu não sei se vocês viram ali, mas tinha um inimigo ali, galera. Eu não sei se vocês conseguiram perceber isso. Oh, cara. Fiquei preso no cara aqui, galera. Eu sei. É desculpa de noob, mas é a verdade. Beleza. Matamos um ali. Ah. Morremos. Morremos. E a partida está acabando. Morre, cara. Saiu dali. Com certeza. Caramba, galera. Vocês viram o tiro que eu errei e eu morri, cara. E perdemos ainda por cima. Por dois pontos, cara. Bem, galera. Então é isso aí. Foi uma gameplay rápida mesmo. Eu, na verdade, só fiz essa gameplay pra ver como é esse mapa aqui no Team Deathmatch, que eu nunca joguei ele, se eu não me engano, né. Pelo menos eu não lembro de ter jogado uma partida de Team Deathmatch aqui nesse mapa. E eu gostei, achei legal. E com certeza eu vou gravar mais vezes nesse mapa aqui. Bem, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Lembrando que as sugestões pra vocês enviarem pra gente aí de que série a gente pode fazer pro nosso Battlefield 4 ainda estão de pé. Então dá aí sua sugestão. Coloca aí no vídeo aí. E a gente vai tentar criar, cara. Eu vou... Calma, galera. A gente vai conseguir, hein. Mas é isso aí. Bem, espero que vocês tenham gostado. Favoritem, compartilhem, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Valeu. Até mais. E fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto